Olá, sou a Adriana, fisioterapeuta, e hoje estou aqui na nossa unidade do Janaína, onde eu vou apresentar a nossa horta de ervas medicinais. Nesse trabalho com a fitoterapia, todas as quintas-feiras realizamos um grupo de fisioterapia para pacientes com tratamentos com oncoquimioterapia e doenças crônicas. Esses pacientes são encaminhados pelos médicos do posto, onde a gente realiza. Nesse projeto, vai ser oferecido as ervas medicinais para o tratamento dos pacientes. As ervas vão ser dadas através de mim e dos médicos aqui da unidade, onde a gente vai distribuir essas ervas para os pacientes como forma de tratamento para a saúde, bem-estar e também na busca emocional e física. Esse projeto, eu recebi a ajuda do nosso paciente do CAPS, do Vitor, onde realizamos a nossa primeira horta e já estamos estudando a segunda horta, que será na unidade do Fundos. Lembrando, além dos grupos aqui na unidade do Jardim Janaína, nós temos também fisioterapia em outros bairros aqui do município. Busque informação na sua unidade de saúde. E aí Busque informação na sua unidade,